Ter acesso à água é essencial à vida. Ter acesso aos serviços de coleta de esgoto é fundamental à saúde. Mas como estão esses serviços no Brasil? Será que os municípios brasileiros estão preparados para prestar esses serviços? Em todo o Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E mais de 100 milhões não têm serviços de esgoto. O novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, aprovado em julho de 2020, alterou a lei e busca incentivar investimentos privados no setor para universalizar a cobertura dos serviços de água e esgoto até 2033. Olá, amigos e amigas do canal do YouTube O Planeta Azul. Estamos hoje neste canal para entrevistar o tecnólogo formado pela FAPESP, professor e coordenador da área de projetos da Sociologia e Política Escola de Humanidades, a FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, para falar sobre um tema que ele entende muito, que é tão importante para o país. A questão do saneamento. Isto inclui diversas áreas, tratamento de água, fornecimento de rede de esgotos, a questão da coleta seletiva, a questão da coleta de lixo, a questão dos recicláveis, enfim, uma série de coisas que têm a ver com o cotidiano da população. Bem-vindo ao Planeta Azul, Euciris Pimenta. Olá, Marcos Piva. Grande satisfação, agradeço muito o convite a você e a todo o público do Planeta Azul. É uma grande satisfação poder dar uma entrevista para um canal tão importante, nessa área nossa ambiental, principalmente, um público tão qualificado. É uma grande honra e agradeço muito o convite, Piva. Então, vamos começar com uma pergunta básica, Euciris. Como é que anda a questão ambiental no Brasil? Piva, se a gente pegar, principalmente, os últimos três anos, nós estamos aí num processo muito complicado, um processo de uma construção de três ou quatro décadas, de toda uma política nacional de meio ambiente, está sendo praticamente colocada abaixo, de uma forma que nunca poderia ser pensada, uma forma que não é admissível para nenhum país do mundo, abrir mão de questões tão caras hoje à humanidade, e estão já consolidadas. Então, nós vivemos um momento, que eu diria, muito crítico, nesse processo de construção da política ambiental brasileira. Espero que seja um processo que seja revertido, para que o país e toda a nossa população não pague um custo muito alto em todos os sentidos, desde o custo ambiental de criar impactos irreversíveis, tanto na questão amazônica, a questão do Pantanal, a questão dos nossos próprios rios e tantos outros, tantas outras valores ambientais, toda a gama de parques ambientais que foram, que estavam sendo preservados a partir de uma construção política de décadas, alinhado com todo o movimento hoje planetário de defesa do meio ambiente, e que nos dois últimos anos está sendo desconstruído de uma forma muito irresponsável, extremamente perigosa para o país. Eusíris, nós temos, nessa questão ambiental, um tema relativamente novo para a humanidade. Ou seja, foi somente em 1972 que aconteceu a primeira Conferência Mundial, patrocinada pela Organização das Nações Unidas, para discutir esse tema. De lá para cá, o que avançou e o que regrediu, na sua opinião? Pira, o Brasil, de certa forma, ingressou nessa questão ambiental a partir da Eco-92. Aliás, a Eco-92 foi um grande momento de desenvolvimento. A partir da Eco-92, todo esse processo que você cita de consciência da humanidade com relação à questão ambiental, ele culminou com a Eco-92. E o Brasil também iniciou, a partir de 1992, a construção de uma política ambiental, de trazer para o país esses valores que até então, praticamente, não eram considerados todos os valores ambientais. Esse processo iniciado no Brasil, a partir da Eco-92, ele, de certa forma, ele já vinha sendo construído a partir da Constituição de 88, onde o valor ambiental, pela primeira vez, é colocado a nível de um patamar constitucional no Brasil. Então, na Constituição de 88, isso já foi uma construção importante que culminou, a partir da Eco-92, com a construção de várias legislações, vários instrumentos. Naquele momento, ainda, o próprio Conama foi um processo importante, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a criação do Ministério do Meio Ambiente, e, a partir daí, toda uma construção que foi difícil, perosa, primeiro, a nível de uma legislação federal em alguns estados, teve alguns estados que foram pioneiros em importantes políticas ambientais, eu cito, por exemplo, o estado de São Paulo. Nós tivemos, aí na década de 90, grandes problemas ambientais em São Paulo, pelo processo de industrialização que tinha sido construído. Um dos exemplos disso era Cubatão, e nós tivemos uma crise em Cubatão, de poluição, muito grave no início dos, na década de 80 ainda, eu me lembro que o governo Montoro iniciou um processo muito importante de construção no estado de toda uma legislação e de vários instrumentos ambientais a partir da crise de Cubatão e outras crises que nós chamamos de estado. Isso teve um reflexo a nível nacional, culminou com a constituição de 80, que teve reflexo na constituição de 88, e depois culminou, na minha opinião, em 92, na Eco 92, e a partir de lá com a criação do Ministério do Ambiente e toda uma gama de políticas. A partir daí, a luta no Brasil foi para aprimorar esses instrumentos legais, criar instrumentos de política, de execução da política, e que caminhou em ritmos diferentes. e em processos de implantação diferentes também, considerando toda a complexidade que é esse nosso país. Uma dificuldade muito grande que a política ambiental encontrou no Brasil é uma dificuldade que todas as políticas setoriais encontram. É a questão da nossa federação, uma federação grande com poderes, com três entes com poderes estabelecidos na Constituição de 88, tanto o município, Estado e federação. A partir da Constituição, essa definição de responsabilidades, em alguns casos, ela não ficou tão claramente estabelecida na Constituição, somente as políticas setoriais que definiram. Isso atrasou várias políticas. A política ambiental teve muita dificuldade em se implantar no país todo e a gente vivia principalmente nas últimas duas décadas momentos importantes de consolidação desses instrumentos. A política de saneamento definida que deveria ter sido estabelecida já a partir da Constituição de 88, ela foi ser estabelecida em 2007, por exemplo. O marco legal do saneamento foi aprovado somente em 2007. 24 anos praticamente depois da Constituição. Isto gerou um atraso muito grande na nossa política de saneamento. Nós convivemos, por exemplo, desde antes mesmo da Constituição até 2007 com um vazio legal muito grande no país. O que nós tínhamos de política de saneamento antes de 2007 era o que restou do antigo Planasa, que foi um plano nacional de saneamento, o primeiro plano nacional de saneamento, um programa feito no governo militar, que criou as companhias de saneamento estaduais e que acabou no final da década de 90, porém, nós ficamos até 2007 sem nenhum programa, sem nenhum marco legal. Então, essa dificuldade atrasou muito a implantação de uma política nacional, ela foi construída com muita dificuldade, mas é uma política que vem sendo construída com bases muito sólidas de participação social, por exemplo. A nossa política ambiental legalmente é estruturada a partir de conselhos sociais, por exemplo, para que tenha realmente uma participação da sociedade nessa construção. então, foi um processo moroso, mas que vinha sendo construído em todas as áreas. Saneamento é um exemplo disso. A nossa estrutura constitucional remeteu para os marcos legais, setoriais, a construção específica dessas políticas. Então, isso vale para a política ambiental como um todo, a política de saneamento, a política nacional de resíduos sólidos. E o Brasil, depois de algumas décadas construindo essas políticas, nós estávamos vivendo o momento até 2014 exatamente de avançar nessas políticas. O marco legal, por exemplo, de resíduos sólidos, uma das questões tão importantes para a área ambiental, tão fundamental, ele foi instituído em 2010. Eu sei, Liz, então, só te interrompendo um pouco, porque você citou aí a questão dessa dificuldade na construção da política ambiental brasileira. E aí você citou dois atores, por exemplo, o próprio processo de industrialização motivou a própria discussão em relação à preservação do meio ambiente, ou seja, o processo de industrialização tal qual vinha sendo feito já sinalizou o perigo que representava caso não houvesse uma discussão e um aprofundamento das políticas relacionadas ao meio ambiente. Nesse sentido, eu te pergunto, qual é o papel, qual foi o papel e qual está sendo o papel do mundo empresarial em relação à construção dessas políticas, considerando essa perspectiva de grande participação que você aponta? O setor empresarial brasileiro, ele sempre remitou em aceitar uma política ambiental no Brasil. Isso acontece primeiramente resistindo à própria implantação de normas e leis relacionadas à área ambiental e, no segundo momento, tentando, inclusive, atrasar esse processo. Isso é muito sentido, eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, o setor de resíduos sólidos. O mundo todo hoje tem uma política para a gestão de resíduos sólidos onde o setor empresarial arca com rônus importante de poluidor pagador. Veja bem, a indústria de embalagem, a indústria de uma maneira geral. Um dos maiores problemas hoje de resíduos sólidos são as embalagens. Por isso, no mundo todo, Europa, boa parte dos Estados Unidos, do Japão, Ásia, existe uma responsabilidade estendida do produtor pelos resíduos no pós-uso. Isso funciona bem na Europa, é isso que garante desenvolver políticas de reduzir e mitigar os impactos dos resíduos, só que as mesmas indústrias que pagam essas taxas e tarifas por essa questão da poluição na Europa resistem à implantação dessas políticas no Brasil. Elas aceitam a mesma política que elas praticam, por exemplo, nos países desenvolvidos, elas não aceitam que essas políticas sejam aplicadas no Brasil. Esse é um problema muito sério que a gente enfrenta na implantação, enfrentou na implantação da política ambiental como um todo. Na área ambiental como um todo, essas indústrias já em função até de pressões hoje internacionais e globais, as suas próprias matrizes e tal, elas já aceitam, elas são hoje praticantes de uma política ambiental no Brasil, mas foi um processo muito mais doloroso do que aconteceu, por exemplo, nos países desenvolvidos. E isso acontece em algumas áreas ainda, eu citei aqui a área de embalagem, existe uma resistência grande da indústria brasileira em assumir uma responsabilidade maior na poluição que é dos resíduos sólidos, das embalagens, que é uma responsabilidade principalmente do fabricante dos produtos, com base num princípio global que existe da responsabilidade estendida do produtor, que no Brasil é uma luta, isso foi previsto na nossa legislação, essa responsabilidade compartilhada, mas até hoje o setor empresarial não assume esse ônus dessa política de resíduos sólidos, por exemplo. Isso não leva, então, a uma certa disputa, parecendo até que existem setores que são a favor do meio ambiente, setores que são contra, quando, na verdade, todos nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente? veja bem, Piva, exatamente, mas você tem hoje, até, é um atraso essa mentalidade das indústrias ainda que não entenderam que o valor ambiental é o valor econômico, se você pegar a economia alemã hoje, toda a economia alemã, chamada economia verde, economia circular, que é o que se implanta hoje na Europa, se fez, da questão ambiental, um processo de produção de valores, então, a produção de valores, ela passa por um entendimento hoje de que na luta pela preservação ambiental, pela melhoria das condições do ambiente, se atende a necessidade básica da humanidade e isso passa a ser, inclusive, apropriado como valor econômico e daí a importância de se criar políticas estruturantes disso, como é o caso da economia circular, que é fortemente implantada na Europa, então, entender isto é entender a modernidade, inclusive, dessa questão, o setor empresarial brasileiro precisa entender e entrar nessa nova etapa da política global, onde a questão ambiental não é um ônus, mas ela faz parte de um processo de produção e de construção de uma sociedade moderna até interessante, então, a Alemanha hoje, a indústria ambiental é uma indústria que tem o faturamento respeitável dentro da pauta de produção alemã, então, é essa visão que, no meu entendimento, precisa ser incorporada pelo setor empresarial brasileiro. Nesse sentido, ainda mais uma vez, eu insisto nessa pergunta porque pode haver até impressão para alguns setores da sociedade que há uma disputa entre quem defende o desenvolvimento e quem são os atrasados que querem manter, digamos, a natureza na forma como ela surgiu. Qual é o papel dos ambientalistas para a defesa do meio ambiente combinada com a necessidade do desenvolvimento econômico? veja, Piva, eu costumo falar que a construção de uma sociedade ambientalmente correta, ela passa por uma consertação social. O exemplo disso que a legislação traz é um processo de licenciamento ambiental, por exemplo, é um momento onde a sociedade tem um espaço para consertar sobre a viabilidade de um projeto. Então, se você for pensar, por exemplo, o que é um estudo de impacto ambiental e a rima que existe no Brasil? É um instrumento de consertação da sociedade e avaliar todos os impactos de uma questão ambiental. Então, a questão ambiental, ela não é de uma parte, ela é uma construção social. O papel dos ambientalistas, de todo mundo que tem uma visão hoje, eu nem diria do ambientalista, a questão ambiental hoje é incorporada pela sociedade como um todo. Se você for lá no interior do Piauí, em uma pequena comunidade, eles têm hoje uma consciência ambiental que não tinha. Então, esse é um valor já social. E o que a sociedade precisa ter é capacidade de discutir isso, de negociar nessa questão ambiental de uma forma democrática, clara, transparente. Eu não acredito que ela é de um setor hoje. O valor ambiental hoje é universal e ele é capilar hoje. Eu tenho certeza que não só hoje um grupo mais avançado tem a consciência do valor ambiental na sociedade brasileira, mas a população de uma maneira geral avançou muito no entendimento dessa questão do valor ambiental. Talvez não identifique claramente ainda os instrumentos que garantam a melhoria da situação ambiental, mas eu acredito que é um valor da sociedade como um todo no Brasil. E lógico que lidando com essa questão ambiental existe a questão de interesses e de conflitos. E o que você precisa dentro dessa discussão ambiental é criar os instrumentos inclusive de negociação, de resolução desses conflitos. Então, veja bem, a implantação de uma usina nuclear no Brasil é um tema muito... Ela passa por uma discussão muito profunda da sociedade porque isso pode trazer um impacto para gerações em função de sua implantação e como se implantar. Então, como se discute um processo desse? Um processo desse se discute entre outras formas numa discussão muito forte do licenciamento ambiental dessa usina. Foram vários os projetos no Brasil, por exemplo, de construção de termos elétricos que a partir de uma discussão de um processo de licenciamento esse projeto não se implantou para a nossa sorte porque teriam impactos muito grandes. Eu lembro que há uma década ou duas atrás se tinha projeto de plantar uma termo elétrica em Piracicaba. Essa termo elétrica por exemplo ia consumir muita água. Se tivesse sido implantado hoje não teria água para a população de várias cidades naquela região entre Piracicaba, Americana, Limeira que hoje disputam essa questão da água. E como foi impedido de implantar esse projeto foi exatamente dentro desse processo de discussão que foi o licenciamento ambiental com uma grande mobilização da sociedade. Então, esses são processos que já estão inclusive bem amadurecidos no primeiro mundo e que no Brasil estava sendo construído pela legislação e amadurecido pela sociedade. Agora, considerando, Euciris, esse valor social dado ao meio ambiente, ou seja, até já está impregnado ou está se impregnando, melhor dizendo, em toda a sociedade, até que ponto as políticas públicas estão correspondendo a essa demanda? As políticas públicas no Brasil, Piva, eu vou falar mais especificamente a política pública de saneamento, que é uma política que eu acompanho muito de perto, eu vivencio com toda a construção dela desde o início dos anos 2000, início desse século. A gente participa muito intensamente da construção da política nacional de saneamento. e as políticas de saneamento, elas vêm considerando, sim, todo esse valor ambiental. Se você perceber, verificar, nós tínhamos, por exemplo, o nosso saneamento no primeiro momento, antes das políticas ambientais, um desprezo muito grande pela questão dos esgotos, esgotos sanitários, tratamento de esgoto. normalmente, nós implantamos toda uma rede de saneamento, de distribuição de água, uma rede de coleta de esgoto nas grandes cidades, mas não se tinha tratamento. A partir das políticas de saneamento e da discussão com a sociedade dessa questão de saneamento, se incorporou, e isso é um valor muito importante, sem isso, nós não teremos os nossos rios, não teremos uma condição ambiental mínima e não teremos água para beber. em função até disto, as políticas estão incorporando nessa questão ambiental por uma questão até objetiva. A questão ambiental está longe de ser uma questão só ideológica, ela é real, concreta na vida das pessoas. A questão ambiental hoje é condição mínima de saúde. A gente está vendo agora pela pandemia que sem uma condição mínima ambiental de saneamento, a gente não tem sequer condição de ter saúde. Então, é uma questão objetiva. A questão ambiental hoje é muito mais objetiva na vida das pessoas do que ideológicas, do que simplesmente uma discussão teórica. Agora, as políticas públicas têm que considerar isso, até mesmo porque está se defrontando com essa questão na realidade. Se nós não tivermos uma política pública ambientalmente correta, por exemplo, para o setor de saneamento, nós não teremos água para grande parte das nossas cidades, nós teremos problemas de contaminação muito forte de nossos lençóis freáticos, isso que já aconteceu em muitas cidades. Hoje, nós estamos vivendo um processo de tentar reverter isso. Se você pegar o que acontece na cidade de São Paulo, é exatamente isso, tentar reverter uma poluição do rio Tietê e rio Pinheiros, que são os principais rios que cortam a cidade de São Paulo, a um custo muito alto, porque a nossa política de crescimento, de urbanização, de industrialização, relegou completamente a política ambiental e hoje nós já pagamos um custo muito alto para isso e as nossas políticas públicas têm que reverter esse processo. Então, a questão ambiental hoje não é só não evitar os danos, mas impedir, reverter danos que hoje nos causam muito mal à sociedade. e isso já é plenamente de conhecimento público, de discussão pública. É tanto que a discussão hoje de saneamento está na ordem do dia no Brasil. Se falava porque era uma política que o saneamento é enterrado, não, hoje o saneamento está em discussão do Iapoc ao Chuí, não tem um município brasileiro hoje que não esteja preocupado e discutindo a questão do saneamento e colocando ela como uma questão importante. Então, eu entendo que as políticas públicas brasileiras elas estão evoluindo, elas evoluem considerando esse valor ambiental e não tem outra forma. E a sociedade, quanto maior a participação da sociedade, maior vai ser essa cobrança. Quanto maior discussão com a sociedade, maior vai ser a cobrança das políticas públicas incorporarem essa questão ambiental. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho feito trabalhos, por exemplo, no interior do Brasil, em grandes cidades, nas periferias, não tem uma localidade onde você vai conversar com a população e discutir a questão do saneamento, colocando a importância da questão ambiental, que a população não tem uma adesão forte, interesse em participar. Agora, a nossa política é que limita hoje essa participação. Infelizmente, nós, por exemplo, um instrumento tão importante como os conselhos sociais, os conselhos populares que são previstas nas legislações, foram não incentivados pelos nossos políticos nas últimas décadas. Foi uma grande perda. Se nós tivéssemos fortalecido os conselhos municipais de saneamento, conselhos municipais de meio ambiente, fazendo deles instrumentos fortes, provavelmente, a gente teria hoje uma situação muito melhor de construção de política pública no Brasil. Essa é uma discussão que a gente precisa retomar no Brasil. Os instrumentos de controle social previstos nas nossas legislações de engajamento da sociedade, que não pode ser uma figura decorativa, ela é fundamental, ela é estruturante em qualquer processo de construção de políticas públicas, previsto, inclusive, nas nossas grandes legislações setoriais. O saneamento é um exemplo disso. O saneamento tem que ser construído com uma grande participação da sociedade. Não existe a menor chance de uma política, por exemplo, de gestão de resíduos sólidos ser bem-sucedida se não tiver um engajamento muito grande da sociedade. Para uma política nacional, por exemplo, de resíduos sólidos ser bem-sucedida, ela precisa, por exemplo, que a população se integre, ela precisa incorporar a coleta seletiva, a reciclagem. E como se acontece isso? Acontece isso se a população entrar e se engajar nessa política, separar os seus resíduos recicláveis de uma forma que a política pública possa dar conta de um processo de reaproveitamento desses resíduos e trazendo o Brasil para um momento moderno de política e de economia, que é o momento da economia circular, o momento em que a sociedade passa a dar outra dinâmica, inclusive para a sua economia, a partir desse valor ambiental maior. E isso passa, então, por esse engajamento da sociedade. A FESP, ela foi pioneira nas políticas de saneamento por criar, por trazer para a política de saneamento, para a construção da política de saneamento, a figura da Conferência Municipal de Saneamento, que hoje nós fizemos esse trabalho em vários municípios, em cada município onde a gente foi chamado, por exemplo, para fazer o Plano Municipal de Saneamento, nós fizemos uma Conferência Municipal de Saneamento, nós propusemos esse instrumento, um instrumento que já era usado na política de saúde e passou a ser uma das metodologias hoje de elaboração dos planos municipais de saneamento, com grande participação da sociedade. Veja bem, ao elaborar um plano com a participação da sociedade, você convida a sociedade para definir o futuro do saneamento no seu município. Então, isso não pode ser feito simplesmente numa única audiência, numa única conversa, é um processo mesmo de engajamento e de construção com a sociedade. Nós tivemos um grande sucesso em vários projetos da FESP, passou a ser referência nacional e depois incorporada, inclusive, em normativas do governo federal. Essa metodologia de construir a política de saneamento, a política ambiental, a partir de uma grande consertação com a sociedade, um envolvimento dentro da sociedade, seja por meio das conferências municipais, seja pelos processos de construção de conselhos municipais de saneamento, conselhos municipais de meio ambiente. São instrumentos muito poderosos e que precisam ser resgatados dentro da política nacional. e que precisam